Olha que coisa linda. Olha a natureza que não é boa. Uma coisa que Deus pode dar é essas coisas lindas. O pamento e a risão do cabo. Vixe que coisa linda. E é cheirosa. Essas flores não tem um objeto, uma coisa mais cheirosa do que a flor de maracujá não. Não tem comparável não. Acho que é o único aroma mais aromático que tem esse flor de maracujá. Agora vocês façam assim. Vamos reforçar o canal. Vocês taquem like, se inscrevam e cliquem em cima. Que a gente manda mais conteúdo. E aqui já vai um. Esse pé de maracujá é dedicado ao pé de maracujá porque ele dá muito sentimento bom na pessoa. Traz muito boas energias. Então merece uma poesia. No dia que eu me acordo, toda cheia de energia, abro a janela do quarto pra ver a estrela guia. Primeiro peço benção ao bom Deus que me cria. E rezo e peço proteção ao anjo que me guia. Sinto a pureza da natureza, pra minha honesta algia. Sinto o silêncio da aurora e o oxigênio puro e frio. Escuto o canto dos pássaros. Servo até de terapia. Vejo o balanço das árvores pra o calor ficar mais frio. Se estou andando na mata, escuto até um assovio. Penso na mãe fulôzinha, fico com medo e sinto um arrepio. E sei que é a mãe natureza, com seu silêncio vazio. E olho bastante direito, é um rigido de um pé de anil. Quando alguém me chamar de caipira, me orgulha e não tira o direito que eu tenho. De vestir esse meu jeito simples e nem de falar com o sotaque que eu tenho. Eu sou filho de um homem da roça, que com as mãos grossas pelo seu empenho. Fez de mim um caboclo educado, orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho. Eu sou filho do interior, onde mora o amor e a simplicidade. Nossa terra exporta tesouro, alimento é o ouro que vai pra cidade. Meu estilo é motivo de risos, mas lá onde eu vivo é a universidade. Onde um homem aprende na lida o valor que a vida tem de verdade. De onde eu venho sem luxo e enfeita, a caixinha do leite é a teta da vaca. O meu peixe não vem congelado, eu pesco no lago ao pé da cascata. Lá em casa temos muita água e nada se paga, ela vem pela calha. Majestosa ela desce da serra e por cima da terra abundante se espalha. Com meu pai aprendi que plantar é fazer germinar uma vida no chão. Com meu velho aprendi o valor de plantar o amor pra colher união. Aprendi que não chega na frente comendo a semente pra se alimentar. O caráter o homem não compra se colhe o que planta. E o caipira sabe plantar. numerde 2 E o caipira sabe plantar. coil não é Obrigado.